CD volume 1, o grupo agora deu bom, vamos nessa, dedicar o lobby emissor inigualável, chama! CD volume 1, o grupo agora deu bom! Oh baby now it's time to leave, time to leave, I hope to see you and I out of time, but we can hear our memories, oh baby, we're living like me. E aí o parceiro Ramon, Reboque e se delata! Goodbye my love, this is the last night with you, tomorrow you're all good by my love, this is the last night with you. This is the last night with you, tomorrow you're all good by my love, this is the last night I'm here with you, the last night I hold your hand, tomorrow you'll leave me baby. E aí o parceiro Carlos, pancadinha, carretinha caça rato! Oh baby now it's time to leave, time to leave, I hope to see you and I out of time, but we can hear our memories, oh baby don't leave me like this. Goodbye my love, this is the last night with you, tomorrow I'm going home, goodbye my love, this is the last night with you, tomorrow I'm going home, going home. Goodbye my love, 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 goodbye Isso é grupo, volume 1 Agora deu bom, pai Vamos aqui, vamos No futuro perto Quero atender sua chamada Atendo a hora das agendas Por nossa parte se contentiza Na imaginação já fiz coisas com você Você não mensura o quanto foi bom E a cada ação mais virava seu fã Conteiros exclusivos mostrando seu tom Seja pela cena na tola que é tão cobiçada Fala muita boa, me explica o que você acha Toma 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 Tom O Ilame do Açougue Bob Melrose Na animação já fiz coisas por você Você não fez curar o quanto foi A energia, grande abraço pra você também Vem cá, o Luba, me sinto igual lá, viu Você deu volume 1, grupo, agora deu bom Na toa que é tão cobiçada Igual é a boa, não apliqueza Você fez sua voltada, toma, toma, cate, cate Toma, toma, cate, cate E aí, Ramon? E aí, Carruzão? Gostou? Na imaginação já fiz coisas por você Você não fez curar o quanto foi bom E a calcação aspirava seu fama Conte o discurso e o mostrando seu tom Você é pela sensação E aí, Carruzão? Vamos nessa, vamos nessa, vamos lá Fala a pressão Isso aqui o grupo é pancada pai, já calma Vem na emoção Você continua e balançando, vamos lá Bora abraçar O grupo deu bom, pai, volume 1 Bora começar a dançar Let's go DJ 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 Hey DJ Let's go 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 DJ Put DJ Let's go 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 DJ